Ô, Carol, eu quero fazer uma última pergunta antes da gente ir pro momento touro, que é o momento... Eu já expliquei nos bastidores mais ou menos pra Carol, mas ela não sabe quais são as perguntas. Carol, qual foi o maior acerto e o maior erro você nesse mundo de trader? Aquele momento que você, nossa, perdi uma grana, ou nossa, ganhei muito dinheiro com isso. Você pode contar pra gente? A gente pode, né? Sempre tem aquele case, né, que você lembra, né? Não, perrengue tem o tempo todo, né? Acho que quem, assim, se você perguntar daqui a um ano vai ter outros perrengues, a gente sempre tem algum perrengue... Mas algum que marcou você. Mas a gente sempre tem um perrengue fresco na cabeça, né? Mas eu acho que, assim, duas situações bem legais de serem ditas, né? É um... Por exemplo, um ganho pequeno que eu tive, mas que foi bem marcante na minha vida foi a primeira vez que eu operei sozinha, né? Então o meu irmão acabou indo pra São Paulo, a gente sempre operava lado a lado e eu fiz uma operação em lojas Renner e eu ganhei mais do que eu ia ganhar na Unilever porque eu tinha feito o processo seletivo da Unilever e ia trabalhar lá e acabei não indo para empreender junto com o meu irmão, pra ficar sócia do meu irmão. E daí, no dia que eu ganhei R$3.500 em um único dia operando ação eu falei, meu Deus, esse daqui é um mercado maravilhoso. Então isso me marcou no sentido de que foi uma mudança de chave. Acho que o maior trade da minha vida foi a compra da Inepar Telecom porque a minha empresa se tornou um veículo listado na Bolsa e daí a gente tá pensando realmente no futuro aonde isso pode chegar. Quanto mais a gente trabalhar e essa é a graça de você ser listado, né? Então você pode crescer cada vez mais. Uma empresa que é capital fechado é difícil de você discutir um valuation. Você sempre vai discutir um monte de coisa e não vai chegar num denominador. Agora, quando você tem capital aberto você vai, realmente, você mostra pro mercado e até como ele divide em muitas frações você permite que o valor seja outro, né? Quem vai conseguir comprar uma empresa de um tri, por exemplo? A Apple não ia valer isso se ela não tivesse capital aberto. Então acho que é essa lógica, né? Acho que de cara foi o melhor trade, o maior trade da minha vida e o que eu tô mais focada hoje. E o pior foi justamente quando a gente montou a mesa e a gente não tinha controle de risco ainda e dois traders que operavam com o nosso dinheiro montaram uma posição. Eles eram autorizados pra fazer day trade e montaram uma posição. Isso na sexta-feira. E na segunda-feira o mercado abriu totalmente contrário. E era a época de eleições e a gente não faz esse tipo de loucura, digamos assim. e eles fizeram uma operação aí sem uma autorização e eu acordei perdendo muito dinheiro e muito dinheiro pra época principalmente, alguns milhões de reais. Eu tomei um baita de um susto. Então esse foi um perrengue que a gente passou aí e que até, assim, foi um perrengue muito bom porque ele criou o controle de risco que a gente tem hoje. Então toda situação adversa que a gente passou, todas as adrenalinas, elas fizeram com que a gente pudesse evoluir, criar sistemas melhores e criar uma gestão mais eficiente, né? E esse foi um que pior do que você perder dinheiro é você ver o seu dinheiro caindo por algo que você não concordou em acontecer. Aí é muito pior. Aí dói. Aí não tem sensação pior, né? Então esses foram aí os meus lembretes. Legal, Carol. Sabe que você falou uma coisa, Carol, que eu acho muito importante. Eu acho que se a pessoa tem problemas pra resolver, aquela pessoa, eu tenho muito problema, eu acho que tá bom pra ela, o caminho é esse. Porque quando você tem problemas, desafios, você sai da sua zona de conforto. Exato. Você vai tentar achar a solução daquele problema. E é isso que, na verdade, move as pessoas a conseguirem mudar e transformar a vida delas. Então quando elas têm problema, é porque elas vão sair da zona de conforto. Então isso é muito positivo. E aproveitando que você já tá aqui com a gente, aproveita, já se inscreve no canal e ative todas as notificações. Por quê? Senão a gente vai postar algum recorte muito legal, fazer alguma promoção e você não vai ficar sabendo. Então vai lá, se inscreve e já ative as notificações. Não esqueça também, já deixa o seu curtir aqui pra gente. A gente faz um trabalho super legal pra você. Estamos aqui, todo mundo aqui, horas de gravações. Um único curtir aqui. Já te agradeço muito. Tá certo? E também já deixa aqui embaixo, comenta aqui embaixo qual convidado você quer que participe do nosso canal. Tá certo? Quem tiver mais votos, nós vamos convidar pra vir aqui. Tchau. Tchau. Obrigado.